30 segundos para a liberação das tropas Vamos dar o fora daqui Catherine Até um outro dia Vai Cocu para a cobrança, ele Tafarel Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Tafarel Sai, 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 sai que é sua Tafarel Sai certo Tafarel para fazer a defesa Surpresa Surpresa Não, não, não Não, não Não, não Não, não ...Suki...Suki...Suki...Suki...Suki... Mira jogada! Disgraça! linda jogada RASSEGUI 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 FIM DA JOGADA RASSEGUI Caiu certo o caparão pra fazer a defesa SURPRESA EU VOLTEI FIFI 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 METRO Fala! Come on! Fala! Olha o BACACO! Olha o BACACO! O BACACO! Olha o BACACO! Olha o BACACO! DIGNO! Surpresa! Eu voltei! Cavalo! Carvalho! Carvalho! Cruzada! Cruzada! Cuidado! Flore! Sua! Criando! e aí é Trântula e Triântula Trântula e Triântula Standing by Cl hospital Trântula e Triântula Trântula e Triântula Dedicida Trântula e Triântula Comida Trântula e Triântula A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Brasil